Olá, meus amorzinhos, eu estou o quê? Doente. Porém, isso não me impede de gravar vídeos, entendeu? A maioria dos youtubers vai fazer o quê? Ah, colegas... Mentira, porque eles não falam colega, só eu, só joguei. Mas eles vão falar o quê? Ah, tô doente, entendeu? Tô morrendo, tô com o coronavírus lá de Itaubaté, porque é o que eu tô. Eu tô com o coronavírus de Itaubaté, que é o quê? É um coronavírus fake, porque não, eu não tenho coronavírus, mas os sintomas são iguais. Então, assim, coronavírus de Itaubaté. E aí eles vão falar, não tô bem, tô morrendo, entendeu? Eu tô lembrando assim, gente, não tô bem hoje, vai ficar sem vídeo um mês no canal, porque os youtubers fazem isso. Só que eu não, colegas, eu tô doente, eu venho gravar pra vocês, não importa o horário, agora são 11 horas da noite. Eu não tenho amor à minha vida, colegas, não é possível. É que assim, eu até tenho amor à minha vida, mas o amor a vocês é muito maior, e é o chocolate que está aqui, só joguei. O amor a vocês é muito maior, colegas, é tipo assim, muito maior, entendeu? Então eu posso estar ruim, eu posso estar um cocôzinho rosa no oceano ou na privada, no caso, só joguei, mas eu vou estar aqui com vocês. Então, gente, ignora se eu tô meio, sei lá, se eu não tô falando nada com nada, entendeu? Ignora que esse vídeo não vai ter edição real, por quê? Porque eu não consigo editar, colegas. Se eu for editar, eu vou dormir no meio da edição. E se eu for editar, provavelmente eu vou pôr uma edição onde eu vou estar assim, ó. Porque eu tô morrendo, entendeu? Então assim, não vou editar. Mano, você tá comendo minha camiseta. Vitória, minha camiseta. Tá bom, eu perdoo. Tá bom, é nóis. Eu sou assim, eu sou trouxa, entendeu? Perdeu, eu sou trouxa. Por isso que eu perdoo os crushes e tudo. Porque os crushes me traem tudo, aí fala... Ela nem pediu perdão, mas tudo bem. Mas dá uma lambidinha, eu já tô de boa. Chocolate. Tá, parei. Gente, então assim, eu fico mais retardada do que o normal, do que eu já sou quando eu tô doente, entendeu? Eu tenho tico e teco funcionando na cabeça. O tico, quando eu tô doente, ele fica limitado. O teco nunca funcionou mesmo, então é isso. Mas enfim, vamos falar de Vivi, colegas, que assim... Sei lá. Vivi entrou na vibes pegadora, entendeu? Vivi quer pegar... Vivi não, porque o nome dela é Vivi. Vivi quer pegar todo mundo, quer pegar geral. Aí eu postei ontem um vídeo aqui sobre ela no canal, gente, que ela tava com o John Vlogs. Muitos de vocês que são o quê? Fãs de Vivi. Falaram, Dria, Vivi falou que é só amiga do John, que não tem nada a ver e tal. Porque ainda tem muita gente que shippa a Vibriel, né, gente, que é Helio, Peixinho. Então meio que tenta passar um paninho pra Vivi. Não que ela precise de pano, né, colegas? Porque assim, ela é solteira, ela fica com quem ela quiser. Mas eu entendo que os fãs de Vibriel ficaram chateados porque querem ver a Vivi com o Peixinho e aí tentam passar pano assim. Não, a Vivi não tá fazendo nada, gente. Está. Tanto que ela foi vista beijando o John Vlogs. Não, gente, é sério que vocês caem nessa coisa de Ai, Vivi é só amiga. Gente, imagina que ela vai ser só amiga do cara que ela sempre ficou quando ela encontrou, gente. Sempre, mesmo quando eles pararam de ficar lá nas gravações da... Da Upsérie. Upsérie não, do filme da VTube. Eles ficaram de novo, gente. Eu acho que Vivi tem que fazer o que faz ela feliz. Se ela tá feliz pegando geral, ela é que pega geral, colegas. Quem sou eu pra falar pra Vivi e não pegar geral? Se tá feliz assim, pega geral. Só que eu acho que ela perdeu um boy incrível. Um boy que gostava dela de verdade. Um boy que ia fazer tudo pra ver ela feliz. Um boy que ia dar o valor que eu acho que nenhum boy deu pra ela até hoje, né? Porque a gente sabe de todo o histórico de Vivi aí na internet. E a gente sabe que ela foi traída por Natan. Traída a melhor amiga, ficou com o Natan e tudo mais. Ela foi traída mais de uma vez pelo Natan. A gente sabe de tudo que ela passou, né? Então, eu acho que ela perdeu uma grande oportunidade de ter um boy bacana que ama ela. Que no caso, o Peixinho, né, gente? Mas eu acho que o Peixinho tá melhor assim. Que com certeza ele vai encontrar uma menina que dê valor aos sentimentos dele. E que retribua, né? O que ele sente. Porque também não adianta a gente querer que a Vivi fique com o Peixinho. Se ela não sente a mesma coisa que ele, né, gente? Não tem nem como, né? E uma outra coisa. Eu já vou jogar o vídeo do Matheus Massafera. Porque Matheus Massafera faz tudo. Ele fez Vivi e John Vlog se beijarem. Já vou contar tudo pra vocês. E uma outra coisa é que parece que Cintia Cruz e Pietro estão dando uns beijos por aí. Na verdade, o Matheus jogou que Cintia Cruz, Bebi e Tato e Pietro deram um beijo triplo. Mano, que casal mais aleatório. Cintia Cruz e Pietro e Bebi e Tato no meio. E um trisal aí muito louco. Colegas, gente, que nada a ver. Tipo, nunca imaginar. Nunca imaginar. A gente sabe que a história de Pingrid, né? De Ingrid, Johari e Pietro não existia. São só amigos. Fizeram tudo aquilo, mas não existiu. Então, Pietro tá solteiro, né, gente? Então, ele pode ficar com a Cintia, com a Bebi, com quem ele quiser. Mas não é um rolê muito aleatório, colegas? Porque, assim, eu nunca ia imaginar Pipi com Cici e Bebi. Mano, é muito ir. Vou jogar tudo isso pra vocês, gente. Esses vídeos do Matheus falando tudo isso. A Cintia desmente, fala que não. Não tem nada com Pietro. A Bebi fala que não tem nada a ver. Mas, gente, toda brincadeira tem um fundo de verdade. O Matheus já tinha jogado isso da Vivi, do John Vlogs, né? E agora a gente viu que é real. A Cintia também dá uma disfarçada. Então, assim, eu acho que pelo menos ficar esse beijo triplo realmente rolou entre Bebi, Cintia e Pietro. Vocês shippam a Cintia com o Pietro? Vocês acham que seria um casal legal? Vocês shippam esse trizal, Cintia, Bebi e Pietro? Ou não? Vocês shippam o Pipi com o Ingrid, que nem existe? Ou vocês shippam ele com ninguém? E Vivi? Vocês shippam com o John Vlogs? Ou vocês acham que Vivi, sei lá, perdeu a oportunidade de ter alguém bacana com o peixinho? O que vocês acham de toda essa história? Comenta aqui embaixo. Colegas, desculpa, não tá tão... Uou, mas é que tá complicado. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Fiquem agora com o vídeo deles falando que se pegaram e se pegando. Fui. Você beijou? Não, é... Ah, não vou cancelar. Tô cansado. Você só fala coisa que não pode aí toda hora. Desliga, desliga, desliga. Ai, que brincos bonitos. Eu falei assim que me deu. Do Pedro? Que? Ô, doido, tá louco? É de outro. Nem me pergunte, Matheus. Eu não sei de nada. Do que que tu não sabe? Do que vocês estão falando aí. Parabéns! Quem não sabe fazer, capia mesmo. Inventa mesmo, né? Inventa. Isso aqui é... Ontem eu tava gravando. Com quem? Toma aí. Ela se faz. É, ela se faz. Com o seu futuro namorado. Ainda bem que vocês vão se assumir ainda, porque eu posso gravar a PPT. Não, e deixa eu contar um segredo. Ele gravou com tantos e... Pode ser. Não, gente, é melhor ficar com a casa, porque cada vez que eu falo, né... Mentira! A Cíntia... Mentira! Você nem me contou. De novo? Ó, ontem eu tava gravando com o seu futuro namorado. Enquanto vocês não namoram, eu ainda posso ficar fazendo isso. E aí... Não sei o quê. Você não tá namorando, não posso fazer. Por que eu não namoro? Eu sou solteira? Só... Gente, e vocês acreditam que ele contou pra mim? Ah, não! Ele quem, meu filho? Qual? Qual? Ele contou pra mim que já beijou a triplo. Quê? Quem? Nossa, nem... Não acredito! Não, é que ele conta isso! Contou, você e a Bibi, falou. Quê? É fã piqueiro! Gente, quem inventou isso? Bibi, bibi... É uma rua, gente! Gente, mas é mentira! É mentira total! Já isso é verdade? É verdade mesmo! É. É verdade essa mentira? É. É mentira dele? O que que era o segredo, gente? Falando! Ele falou! Ai! Eu sabia! Tá falando demais! Pedro da Miserum! Meu Deus, cada vez... Não. Cada vez que chora, né? Deus! Minha unha nova que eu fiz com a Ju! Deixa eu ver a unha nova. Com a Ju! Gente, acho que tá ficando polêmico esses vídeos, tá? Com a Ju! Oi, Ju! Oi, Ju! Eu sou uma atriz também? Não beijei ninguém, não, minha filha! Tô de quarentena! Não beijei ninguém, não, minha filha! Eu sou uma americana para que eu possa ouvi abrir ela. Eu sou uma...